E o verão tá chegando. O verão é gostoso, mas é gostoso quando a gente entra no verão em forma e não fica com aquele Chegou o verão, estou gorda, estou feia e tal. Então, promoção de verão em pleno inverno aqui na Estetic Line pra você ficar linda pra esse verão, porque você merece, sua saúde merece e é fácil. Aqui não tem desculpa. Primeiro porque tem um horário super amplo e todas as atividades bárbaras que seu corpo precisa pra ficar lá em cima em um só lugar. Isso é um estúdio, não é verdade, Verinha? Vale a pena. A Verinha vai dar uma promoção que é realmente fantástica. Agora existem outras bárbaras que com certeza encaixam com as suas necessidades, com a necessidade do seu corpo. É verdade. Vamos falar a promoção? A promoção que você tem direito pra esse quadro que é válido só pra amanhã. Eu tenho só 70 vagas. São dois meses com todas as modalidades de ginástica, incluindo aeróbica, localizada, alongamento, aula de circuito, step, cardio funk, mais toda a parte de musculação eletrônica, mecânica e ainda 14 séries de tratamento só pra combater aquelas gordurinhas localizadas. Que incomodam, não é verdade? O emagrecimento. Agora me diz uma coisa. Essa parte estética que combate as gorduras e tal, isso lá não entra o homem. É totalmente independente. É do andar acima onde nós estamos aqui. Não tem perigo de nenhum homem entrar ali dentro. Maravilha! Quem tem vergonha e tal, não precisa ficar preocupada. Não tem desculpa. Você tem que cuidar do seu corpo. Você merece, não é? Vai fazer nesse andar a massagem modeladora, o enrajecimento, a terapia térmica e o bronzeamento por três parcelas de R$ 390. São só 70 vagas. Válido só pra amanhã, domingo. Ai, gente, é bom demais. É barato e você tem que aproveitar. Só amanhã, qual é o telefone? 533-3728 e o 543-3550. Liga, registra sua vaga e vem retirar. Isso aí. Corra pra cá porque você merece. Que linda!